Mais função RHK agora aqui no palco do Manos e Minas pra todos vocês Vamos lá Vai, vai, vai Vai barulho pro Diego também, que é da família A função é RHK daquele jeito A potência é meu gol Eu quero ver todo mundo assim com a gente, ó Os manasina, os manasina, os manasina Calma pra cima, os manasina, os manasina Os manasina, com a mão pra cima Mas um dia nasceu, eu vou me preparar Eu vou trampar e depois vou estudar É bom pra mim, minha parte eu vou fazer O meu futuro eu quero assim, o senhor depende de vocês Entendeu? Esse é o raciocínio, vou adquirir com o inteligente É o futuro do Brasil, somos nós Representando no rap também, votava de correr Joga bolinha, joguei na terra primeira No campo da vila eu bati um put Depois dá obrigação com o cintado Logicamente É desse jeito mesmo Cê tá ciente Eu sei que dá tempo De fazer Uma parte de coisa até o sol se pôr Eu vou me informar, não sou bobo Droga, nem étro, cê é louco Devo de novo, ganhou Todo jogo, eu fruto com o meu povo Sempre na sintonia É potente Legal, normal, é bem melhor pra minha mente Adolescente, mais consciente Querendo bem pra nossa gente Legal, legal, normal, é bem melhor pra minha mente Adolescente, mais consciente Querendo bem pra nossa gente Os manhas lina, os manhas lina, os manhas lina Os manhas lina, os manhas lina, os manhas lina A mão pra cima Malado com a função, sigo o meu caminho Eu tô do lado certo e não tô sozinho Na finalidade Do que é melhor pra mim No corre, tudo bem pra todos nós Então veja só, só o pote, vários só Pensando nesse lugar, mas não é o melhor O futuro é bom E muitos não vão ver Era a visão, sem enxergar além da minha Cê pôs ali, dá um gritão de tapevina Adolescente, cê faço sim Tô mal partir Olhe pra favela e vai conferir Com alegria da família, eu mesmo se vejo E tamo junto Com a cabeça no lugar, ideias vai dividir O dozeão, pô, tem que tapevina Legal, normal, é bem melhor pra minha mente Adolescente, mais consciente Querendo bem pra nossa gente Legal, normal, é bem melhor pra minha mente Adolescente, mais consciente Querendo bem pra nossa gente Os manhas lina, os manhas lina, os manhas lina Com a mão pra cima Os manhas lina, os manhas lina, os manhas lina Com a mão pra cima Legal, legal, legal Aí vocês viram, potência mil votos Família é o formigueiro Uou, 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 uou Salve, 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 salve Muito obrigado